Um detalhe faz toda a diferença na hora de buscar um emprego. Eu estou falando é da qualificação profissional. Sem estudo, fica tudo mais difícil. Para quem ainda não terminou o ensino médio, por exemplo, uma oportunidade é estudar no CBG. As matrículas já estão abertas em todo o Paraná e o sistema de inscrição mudou neste ano. A Rebeca Branco e o Maicon Peregrino trazem os detalhes aqui na tela do Balancher. Alô, Rafael Neneve! Se liga nas vagas! Em menos de duas semanas, as matrículas serão encerradas no CBG Cascavel. Isso porque agora mudou a forma de matrícula. Quem vai explicar bem certinho isso para a gente é o Jacir da Silva Dias. Ele que é diretor do CBG Cascavel e pode explicar por que agora as inscrições, as matrículas podem ser feitas até determinado dia. Isso porque até o ano passado, durante todo o ano, a pessoa poderia se inscrever, né, Jacir? Exatamente. Este ano, a Secretaria de Educação, ela organizou em forma de cronograma que as disciplinas que iniciam no primeiro semestre, elas terminem no primeiro semestre. Então, em função disso, o aluno tem que estar matriculado até dia 19 de fevereiro para ele terminar até junho. Outra exigência referente à idade. Para ensino fundamental, pelo menos 15 anos e ensino médio, 18. Como é que vai funcionar esse período de aulas, então, para as séries respectivas? A gente trabalha aqui manhã, tarde e noite, né? Então, o ensino fundamental, o aluno tem que ter acima de 15 anos e ensino médio acima de 18 anos. Como são as aulas aqui? Quais são os dias? Geralmente, qual é o cronograma aqui de aula dos alunos? A nossa escola, ela trabalha de uma forma diferenciada da escola regular. A gente trabalha por disciplinas. O aluno vem, ele faz matrícula para português, para matemática, para física, para educação física e ele tem um X número de encontros para ele estar em sala de aula. Terminando aquilo, ele já vai para outra disciplina. Diferente do regular que ele faz por ano. Então, nós aqui, eliminamos por disciplinas. Perfeito. E o atendimento, lembrando que amanhã é tarde e noite aos alunos. Por isso, eu vou pedir para você reforçar o endereço para que todos aqueles que têm interesse procurem. Então, o CBEJA para fazer a inscrição. Nesse período de férias, a gente está trabalhando das 10 às 19 horas, na Avenida Rocha Pombo, 1935. Telefone 3224-6455. O que é necessário para fazer a matrícula? RGCPF, comprovando de endereço e, para quem for isso da noite, declaração de trabalho. Ok, muito obrigada, Jacir. Então, reforçando, as matrículas estão abertas no CBEJA até o dia 19 deste mês, de janeiro. As aulas começam no dia 19 de fevereiro, após o carnaval, então. Mais de mil alunos já foram matriculados aqui no CBEJA de Cascavel. É necessário, então, correr, mas ainda dá tempo para conseguir se inscrever. Lembrando que essas inscrições são válidas para todas as cidades da nossa região e do Estado. Lembrando que essas inscrições são válidas para todas as cidades da nossa região e do Estado.